Vou explicar aqui, tá? O que é que tá acontecendo. Aqui na live tem um comando chamado exclamação react, onde as pessoas podem pedir para que eu veja vídeos no meio da live. E, obviamente, existem algumas regrinhas para impedir que essa live seja só de react, porque eu gosto de jogar aqui, tá? E, no caso, das lives de FIFA, a gente vê esse comando liberado uma vez a cada duas partidas, tá? E, bagunçante, eu sei que esse grupo aqui de K-pop é formado por ex-integr... Se eu não me engano, quatro ex-integrantes do Pristine, mais uma garota nova, que eu não sei quem é. Mas, sem mais enrolas, vamos ver esse clipe aqui, tá? Sem mais enrolas, let's go para Drip, do Hinapia, e a gente já volta para o FIFA. Let's go em um, dois, três. E aí, tudo bem? Beleza? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Eu ainda estou com uma séria incerteza sobre o que eu acho dessa música. Eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Eu não sei se eu gostei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL